Abençoar de forma poderosa essa cidade e que essa programação seja o canal, o veículo de bênçãos para cada família aqui desta maravilhosa cidade. Vem, Senhor, abençoar os jovens, vem abençoar os casais, vem abençoar, Senhor, esse profissional, Senhor, autônomo, vem abençoar também esse trabalhador que sai, Senhor, todo dia para ganhar o pão de cada dia. Vem abençoar e entra, Senhor, com a benção da providência. Abençoa, Deus, aqui os ministérios evangélicos aqui desta cidade, que o Evangelho venha crescer, venha cada vez mais, só entrar em cada casa e em cada família e que o poder, o nome de Jesus, seja glorificado também aqui nesta terra. Abala, Senhor, as vidas, Senhor, transforma, Senhor, os corações e traz aquela verdadeira felicidade que excede todo o entendimento. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja em cada coração e em cada vida. E abençoa também a equipe desse programa. Que o Senhor venha abençoar a vida do Ricardo, a vida do Maria, a vida do Bastião, a vida do Rob, a sua vida em cada pessoa que está aqui, nesse estudo aqui na Rádio São Pedro FM. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Não adianta procurar até aqui com o Encontro com Cristo. Muito bem, não adianta eu procurar. Que oração abençoa, viu? Deus abençoe todo o povo de Deus aqui da cidade de Caririassu. 14 horas mais 11 minutos. Lembrando que o programa Encontro com Cristo tem o apoio da Sofrios, é isso mesmo, e também da Igreja Evangélica de Caririassu e também da Igreja Evangélica Manancial de Benção. Daqui a pouquinho o Mário está chegando, é com curiosidade bíblica e tem muita bênção até as 16 horas. Tem muita bênção para mim e para você. Então a gente já começa com essa música linda. Com ela, Bruna Carla, advogado fiel. Vai especialmente para todos os irmãos ali da Igreja Manancial de Benção e também Igreja Evangélica de Caririassu. Muito boa tarde para você. Obrigado.